A riqueza da terra é a água, Pernibu, produção máxima, olha o chão, a quantidade de frutos Todos perdidos, todos maduros, Pelo sertão há muitos pés de um burro, Com a chuva eles produziram bem, Esse aqui já está no final da produção, Mesmo assim, Ainda conseguimos colher alguns frutos no pé, Verde ainda, Bioma caatinga, Olha, no alto ainda tem bastante, E para contemplar ainda mais a lua, A lua em um museu, Olha as folhas do museu, E essa cena bonita, Chão forrado de um burro, Enquanto muitas pessoas estão doidas para saborear um, Nós aqui no sertão, Com esse sol lindo, E quando a chuva vem, Produção máxima, Viva o sertão, Viva Bahia, Viva Paramirim, Tchau, 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 Tchau,